Essa é a coisa mais Pode ir para o meu querido com um cheiro bem grande Saudade de você, viu, delícia Primeiro passo, é muito fácil Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei, não se lembra Tudo bem, mas ouça o que eu te digo Dá pra você pegar seu amor agora Oh, não se agarradinho, gentilíssimo Afasta o sofá, não tem problema não Afasta a mesa de jantar Te ver na varanda, vale também Meu amor, se você voltar pra mim Eu não vou nunca mais agir assim Vou fazer tudo o que quiser, meu bem E te amar como nunca amei ninguém Sei que fiz tudo errado, mas foi tudo sem querer E aí, Tico! Nunca passou pela cabeça magoar você Às vezes a gente já nem percebe, erra sem saber O que é que custa pelo menos tentar entender Primeiro passo, é muito fácil Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei, não se lembra Tudo bem, mas ouça o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Pra provar que eu não sou de nada Mas se quiser eu deixo o que mereço Pagar por tudo que eu fiz de errado Por que você me faz sofrer? Por que você me faz chorar? Por que você me faz sofrer? Por que você me faz chorar? Por que você me faz sofrer? 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 Obrigado.